E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo me encontrar com o Chocoso e o Rony? É, eu tô com uma moto diferente. Tô com a moto do meu irmão. O Chocoso tá com a minha moto. Fazer a despedida dele com o rolezinho nervoso. A gente só vai dar um rolezinho tranquilo só pra dizer assim, porra, a gente andou na moto e hoje tá um frio do cacete, véi. No céu desse, ó. De brigadeiro, véi. Mas tá um frio da porra, véi. Porra, a moto do meu irmão é muito calada, véi. Caralho. Essa moto aqui é uma Ninja 1000. É 2015. Acho que é 2015, não lembro. É 2015. É. Não, 2014. Ele comprou zero na loja. E porra, véi. Não tem nem mil mil milhas rodadas. Tem nem mil quilômetros. Acho mil e poucos quilômetros de rodada. Agora a bicha é gostosa, véi, de dirigir. Pois é, a gente vai se encontrar com ele lá na oficina do Jonas. Que ele foi falar com o Vitor. O Rely Vitor. Que a gente andou de helicóptero, né? E tal. E foi agradecer lá. Foi levar uns negócios lá pro Rely Vitor assinar. E... A placa da Geoge. Ele tá levando aí. De lembrança aí. Com as assinaturas nossas. Minha, no macarrão. Do Rony, do... De uma galerinha aqui. Do Japa. Entendeu? Então tá legal. A lembrancinha aí pra ele. Ele nos deixou também umas lembranças como... O... Maverick. O Maverick não. O Mustang. Ele comprou umas miniaturas do Mustang. E saiu nos presenteando. Muito massa, véi. Valeu, Tchocoso. Cê é foda, véi. Quero agradecer também a Nayara, a Tchocosa, pela presença dela, certo? Eu, minha família, eu, Didinha e as meninas, certo? Adoramos vocês, véi. A presença de vocês lá em casa. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito bom. E eu acho que vocês gostaram também porque... Eu acho que foi o lugar que ficaram mais tempo, quase. Não desmerecendo os outros lugares. Mas... Eu sei que... A Geoge é um pouquinho... Bom, porque tem uma galera aqui que... Eu conheço muita gente. Esse é o problema, entendeu? Eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente boa. E tem um ditadozinho que diz assim... É... Vem em mim. Vem em mim. Que tu vai ver a felicidade. Cole em mim. Tá? A marcha... O câmbio de marcha dele é normal. Aí eu tô meio que ainda me atrapalhando aqui ainda com as máscaras. Tô acostumado com o estilo GP. Caraca, véi. Eu vim sem casaco. Nossa, tá um gelo, meu irmão. Pô, é essa, véi. Esse fio de uma éguinha do meu irmão me emprestou a moto sem gasolina. Também ele não anda, bicho. Ah, moto sem gasolina nenhuma, véi. Eu tenho que parar aqui no posto. Mas depois. Deixa eu ir lá direto, senão eu vou ter que parar a filmagem. Vamo lá. Vamo lá. A moto dele tá meio... Complicadinha pra entrar o... Como é que chama? O neutro. É, véi. Vamo me incomplicando aqui com as marchas. , é, véi. Vamo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, me ligaram, tá? Não vou nem editar, vocês vão estranhar, mas vai ficar aí. É, agora eu vou dizer uma coisa, a Yamaha tem uma estabilidade, velho. Que puta que pariu, é impressionante, velho. Aqui tá dando medo um pouquinho de entrar na curva. Ela fica saindo, querendo sair. Aí a barra não, ela entra e fica estável, velho. Brincadeira, você vê a diferença, porra. Você viu a diferença muito grande, velho. É muito, é estúpida. Caraca, bicho, como faz uma diferença, velho. A moto que é preparada pra rua, velho. Não é que essa moto aqui é ruim, é muito boa, porra. Mas tem a diferença, é super esporte a minha, né, velho. Totalmente diferente. Olha aí as construções, hein. Tá no canal do Chocoso isso aí. Quero agradecer a galera que tá vindo do canal do Chocoso. Pra o meu canal, como sempre, né, meu padrinho. E sejam bem-vindos, porra. Agora, eu peço um favor a vocês. Eu sou de Atlanta, tá. Sou nativo, né, nascido em Recife, Pernambuco. Sou nordestino, com orgulho. Então, tem muito vídeo aí meu pra trás. Quem quiser me conhecer melhor, vai assistindo os vídeos mais antigos aí, beleza. Não pede pra mim fazer vídeo, ah, lhe faz, contando a sua história aí. Porque tem lá pra trás, bicho. Quando eu conheci o Chocoso, eu gostei. Então, o que é que eu fiz? Não fiquei incomodando com ele, não. Eu nem comentava. Nem comentava o canal dele. Nem fazia nada. Simplesmente, eu fui assistir todos os vídeos. Quando eu assisti todos os vídeos que eu tinha que assistir dele. Que eu reconhecia ele, mais ou menos, pelo canal dele. Aí foi que eu comecei a tentar puxar assunto, conversar e tal, né. E, como eu conhecia... Eu comentava coisas que eu tinha visto nos vídeos mais antigos. Despertou a curiosidade dele de saber, porra, quem é esse cara, velho? Ele assistiu todos os vídeos. Então, é muito interessante isso, entendeu, galera? Você vê que é um fã que não incomoda. Que tá lá sempre querendo somar, ajudar, melhorar a qualidade do canal, entendeu? Não aquele cara que só sabe criticar, que só sabe botar pra baixo. Você vê um vídeo massa, velho. O cara fez com vontade. Aí você vai ver lá 100 likes e um que não gostou. Meu irmão, pelo amor de Deus, velho. Se tivesse, assim, 30 que não gostou, então é porque o vídeo realmente não foi legal, entendeu? Mas 100 pra 1... Ah, vá tomar no olho do centro do rabo, velho. É pra atorar, meu irmão, mas é isso mesmo. É assim. Chegando já. Os meninos saíram da oficina, estão no posto de gasolina esperando. É bom porque eu paro pra abastecer a moto. Eu acho que o meu irmão nem trocou o óleo ainda da revisão, velho, que tem que trocar. Ele não anda, velho. Eu disse, bora comigo, Christian, bora comigo, velho. Eu vou na garupa, velho. Não, não, pode ir lá. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui em casa. Vá se lascar, rapaz. Tá doido, é? Vamos andar, porra. Não, não, não. Tá bom. Então me dá caroço de abacate aí que eu vou. Ele fica retado, que eu chamo ela caroço de abacate. Kawasaki é verde, né? Ele fica equivocado. Porra, caroço de abacate é foda, né? Bota aí, lanterna verde. Eu digo, é o fresco, é? É uma onda, velho. Porra, tô me perdendo nas marchas tudo, velho. Aí eu vou pegar a minha e fico me enrolando também. É uma merda. É uma merda. É uma merda. Eu vou pegar a minha e-feine. É uma merda. Eu vou pegar a minha e-feine. Cheguemos aí, ó Tchocoso E aí? É 2014, né? Boa demais de dirigir, bicho Boa demais de dirigir Beleza, galera, vou encerrar o vídeo aqui Rony Nós no canal Chocosão É nós, véi Manda um alô aí pra galera Fala, galera